Olá time Olá time tudo bem sejam todos muito bem-vindos ao canal Clean Channel e nesse vídeo vamos para uma caçada toy vamos conferir o que tem de interessante nas lojas e convidamos vocês a vir conosco nessa caçada então vem com a gente e acompanha o vídeo aí até o final mas antes disso não esqueça se inscreva no canal ativa o sininho para não perder as novidades deixe seu like comentários compartilhe com a geral então vem com a gente e assiste o vídeo aí até o final valeu e vamos começando nossa caçada time Clean Channel encontramos aqui na loja inúmeras figuras de ação figuras Marvel Legends 299,99 o preço dessas figuras figura aqui da Wave do Homem de Ferro a figura da Wave do Spider-Man, Cell Man, tem bastante dele aqui que se repete bastante figuras de ação também do Iron Man, do Homem de Ferro, Homem de Ferro aí que está bem similar a como ela apareceu lá no começo das HQs das histórias em quadrinhos desse personagem aqui está a sereia, sereia aí que está vindo na Wave da Marvel que faz parte aí de repente da turma dos X-Men né e aqui tem o Speedball um dos personagens aí da Marvel vamos ver mais figuras aqui figura do Merlin tem bastante e aqui novamente figuras dos X-Men essa figura aqui dos X-Men é uma sentinela né essa sentinela inclusive na parte da frente né tem um X ali tem umas duas letras que fazem parte do alfabeto Cracoano né porque a a série da dos X-Men né nas HQs né uma das últimas séries aí dos X-Men na parte de trás aí dessas embalagens vem é mostrando aí os personagens né e vem mostrando aí qual é a figura que vai montar né uma figura extra né que seria uma uma figura Baff né aqui na parte de trás da sentinela tem a Wave aí mostrando as figuras e também vai montar aí a Tris-Sentinela que é uma sentinela bem maior né aqui está o controller né um dos personagens aí que vai ser montado né uma das figuras nessa Wave aqui já é o armadilho né inclusive essa Wave aí do Homem-Aranha ela tem aí três versões do Homem-Aranha no caso né aqui está a Shirok uma uma das personagens aí dessa Wave do Homem-Aranha que vai montar aí o armadilho como visualizamos anteriormente aqui está ela na parte de trás né vamos ver mais figuras aí tem bastante figuras dela time essas figuras Marvel Legends elas são colecionáveis né figuras de ação super articuláveis né figuras bem interessantes bem bacanas muitas pessoas gostam bastante dessas figuras de ação né então são figuras na escala aí de 12 de 6 polegadas no caso né que dá aproximadamente aí a partir de 14 centímetros de altura dependendo da altura do personagem então geralmente a Marvel né a Rasbo nessa série Marvel Legends coloca as figuras nessa nesse padrão de altura né conforme o padrão de altura dos personagens realmente né então personagens bem altos né vai aparecer bem alto no caso aí das peças bafes né das figuras bafes elas geralmente são figuras bem altas né alguns vilões que visualizamos aí na parte de trás né eles são bem altos mais altos do que esses personagens normal né como é o caso aqui do controller né aqui está o agente americano né que é o Capitão América agente americano é como ele apareceu aí uma série né ou de animação ou de história em quadrinho vamos ver mais figuras aqui é algumas já visualizamos algumas se repetem bastante então se você curte aí figuras de ação é só aparecer nessa loja que tem bastante nessa loja aqui é a rirrep que fica no shopping rio mar e as figuras aqui estão a 29999 aqui está a figura da moira né moira mactaig na parte da frente podemos visualizar ali as letras né do alfabeto cracoano e na parte de trás as imagens aí né das gravuras das figuras que compõem essa wave aqui aqui onde está o soldado invernal esse soldado invernal ele faz parte aí é uma figura que representa né o personagem da série da Disney Plus né que é o falcão e soldado invernal aqui novamente aí a sentinela aqui uma figura já mais retrô né da da wave do Capitão América aqui na parte de trás mostra e aqui toda a wave né os outros personagens né aqui uma figura mais retrô até a caixa tá tá meio zoada né figura que de repente faz bastante tempo que está na loja né e aqui outra figura aí é da série da Marvel né é uma figura que recente né e a parte de trás aí mostra a as figuras que montam que vem né que monta essa wave que vem aí cada uma com uma peça bafe né que vai montar exatamente essa figura aqui que ao entrar um dos personagens aí que ao entrar parece ser um um cabeça um personagem né com a cabeça de touro e um corpo aí meio humano enfim né vamos ver mais figuras aqui na parte de baixo aqui figura do Doctor Strange do filme do Spider-Man né de volta para casa e aí tem três Homem-Aranhas né inclusive essa figura é o Doctor Strange personagem né e vai montar um personagem aí né a cada figura vem trazendo uma peça bafe né aqui está o JJ JJ James né aí está ele na parte de trás né em gravura e aí vai montar ali o armadilho né um personagem aí que é a figura bafe né aqui está o azul né o azul da Marvel aí um personagem da Marvel que é da série Marvel né uma série de animação né e aqui na parte de trás tem as outras figuras inclusive ele é essa daqui né a figura número 2 né que vem também com a peça bafe né pela figura ali é o Iron Man mas o Iron Man não vem trazendo uma peça bafe né aqui está o Quake uma das figuras é a Quake no caso né uma das figuras dessa wave né e na parte de trás ali todos os outros personagens que compõem esse set né se repete conhece bastante né a figura dela aqui podemos observar e aqui está a América Chaves né que é do filme que está representando a personagem que apareceu no filme do Doutor Estranho né no multiverso da loucura ela é exatamente essa personagem aqui a número 2 no caso que vem com a peça bafe ela vem com o troco da figura né que é o super escuro né vamos ver mais figuras aqui figura da Marvel esses aqui já visualizamos nós que já visualizamos eu vou passando aqui um pouco mais rápido até porque a gente passar para outras figuras que não visualizamos ainda né esse daqui já visualizamos né que é da wave do Homem Aranha Homem Aranha de volta lá e vamos ver mais figuras aqui esse aqui é o agente americano que já visualizamos a sentinela né de Cracoa né e figuras ali que já visualizamos também tem bastante figuras inclusive tem Tupac aqui está um Tupac né com o Capitão América e o Capitão América de um Wilson né que é o Falcão o Falcão aí no caso ele tá característico da série da Netflix na série da da confundir aqui Netflix mas é a série da Disney Plus né aqui está o o Abutre né o Abutre aí que é do filme do Spider-Man do Spider-Man o Abutre 499 o Tupac aí que vem o Capitão América e o Falcão e 429 aí essa figura do Abutre bem salgada essa figura do Abutre mas é um personagem grande ele vem com as asas né então é bem grande esse é o Mordo um dos personagens aí que apareceu no filme do Doctor Strange né do Doutor Estranho no Multiverso da Loucura né esse aqui é o parceiro aí do Doutor Estranho né muitas pessoas conhecem bastante que é o Wong né e aí está ele e ele vem trazendo ali é alguns acessórios bem interessantes inclusive nas mãos ali né as mãos extras vem ali aqueles aqueles discos né que acendem e tal né que eles fazem a uma magia né uma figura bem bacana que é uma figura também já mais retrô né faz bastante tempo tá na loja os Pimachas até a cartela aí a caixa no caso tá bem zoada né e vai montar aí o Dino né e vamos mandando os salves para os amigos que acompanham o canal Clientiano grande salve para o amigo João em Pernambuco salve para o amigo Genilson Sampaio na região Teixeira de Freitas na Bahia salve para o amigo Rafael Matar para o amigo Henrique Alves para o amigo Rafael Robson Iane em Fortaleza Ceará e também em Fortaleza Ceará salve para o amigo Arena Toy e um salve geral para todos os amigos que acompanham aqui o canal Clientiano sejam todos sempre muito bem-vindos ao nosso time bem time espero que tenham gostado do vídeo que preparamos especialmente para vocês muito obrigado por tudo e se gostou deixa seu like e comentários se inscreve no canal ativa o Sininho para não perder as novidades e compartilha com geral um tudo de bom para todos e até o nosso próximo vídeo valeu